Direto de Brasília, Josias de Souza faz um balanço sobre este conturbado ano na política brasileira. Em períodos como esse que vive o Brasil, tão marcado pela corrupção, chega a ser assustadora a ideia simples de aproveitar esses dias que separam o final de um ano do início do outro para fazer uma reflexão sobre a vida. Por um lado é animador que os crimes sejam desbaratados e que os ladrões sejam desmascarados. Mas por outro lado, a reiteração dos escândalos estimula a suspeita de que a banda pilantra da política brasileira venceu. A sensação é de cansaço. As pessoas já nem prestam muita atenção ao noticiário. Todo mundo dá de barato que uma quadrilha, uma vez desbaratada, será sucedida por outra quadrilha. Alguém pode dizer, bom, mas esse estágio deplorável a que chegou a política brasileira é também uma oportunidade de ouro para uma limpeza generalizada. Mas isso já aconteceu antes. Depois do impeachment de Fernando Collor de Mello, por exemplo, as pessoas imaginaram que os corruptos seriam menos ousados e que os eleitores não ousariam mais votar em corruptos. E o que temos hoje? Collor está de volta e é sócio do assalto a Petrobras, em pleno governo do PT. 2016 é ano de eleições municipais. É evidente que nem todo político é corrupto. Há políticos melhores, políticos piores. E a arte de votar está justamente em discernir uns dos outros. O problema é que os gatunos ficaram mais pardos depois que a política brasileira virou apenas mais uma ramificação do crime organizado. Eu saio de folga por alguns dias, vou procurar o otimismo que perdi em algum lugar e logo estarei aqui de volta a importuná-los. Se você conseguir, tenha um grande 2016. Boa noite. Boa noite.